Música 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 Parada Peraí, peraí Um estudo realizado Peraí Peraí Pesquisadores da Unesp Foi ótimo Não consigo ficar parado Interatividade Segundo a organização do evento Já passaram por aqui mais de 1500 pessoas Ah, que legal Peraí Vai Boa tarde Paulo, estamos aqui na Unesp Onde foi realizada uma pesquisa Que revelou dados sobre Música Realizou uma pesquisa sobre como Meu cérebro Eita De novo, peraí Boa tarde Peraí Um projeto de recuperação ambiental Desenvolvido no Instituto de Florestas Estuda a... Muita gente adora fazer exercício Ouvindo música E nas academ... Tá feliz que gravou? Então faz a dancinha da felicidade E nas academias O som alto é praticamente regra Mas até que ponto O som é música Não é som Agora vamos falar um pouco sobre a confusão Que aconteceu ontem no jogo entre Palmeiras e Benharol A nossa correspondente no Uruguai, Vitória Querida Traz algumas informações sobre esse acontecimento lamentável Boa tarde, Larissa Após esse ano de lamentável Eu já errei já Eles descobriram nessa pesquisa Que o lóbulo frontal é o que nos permite Ih, já esqueci tudo Mas essa realidade pode mudar A partir das descobertas feitas por uma pesquisadora da Rural É isso? Pesquisadores da Unesp estudam rela... Não, eu estudo com o sul Nós vamos apresentar mais uma edição do Rural Ciência Um programa feito por estudantes de jornalismo na quinta turma do laboratório de TV É... Pera que eu esqueci Após a virada histórica de 3 a 2 do Palmeiras sobre Benharol na Libertadores Os jogadores começaram um tumulto que geraram... Porra Na moral Para de me filmar, Larissa Boa tarde, Paulo Estamos aqui na Unesp Onde foi realizada uma pesquisa Que revelou Meu Deus, esse revelou vem da onde? Vem do inferno Essa porra do revelou